Fala, galera! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje, quero compartilhar aqui com vocês todos os detalhes desta edição aqui do filme Vozes das Profundezas. Mas antes, roda a vinheta! Bom, pessoal, Vozes das Profundezas é o volume 26 da coleção London, uma coleção que está sendo lançada pela 1Filmes, parceiro aqui do canal. Se você quiser adquirir a sua edição, eu já vou deixar o link aqui embaixo na descrição deste vídeo. E aproveite aí também e utilize o nosso cupom de desconto Cinefilia10, que vai te dar 10% de desconto nas suas compras acima de R$50, beleza? Então vamos lá, pessoal! Está aqui um filme de Lúcio Fulte, né? Ele está morto, mas quer se vingar. Olhem só como ficou aqui a arte da luva, né? Da capa, Vozes das Profundezas. Aqui a questão da lombada, aqui o selinho da London, né? Então aqui na parte de trás temos aqui, ó, o último grande filme de Lúcio Fulte. Esse aqui é um filme de 1991, né, pessoal? A história é a seguinte. O rico empresário, Giorginio Minardi, morreu de hemorragia estomacal, mas seu fantasma não tem tanta certeza de que foi um infortúnio aleatório e quer saber a verdade. Infelizmente, quase todos ao seu redor estão felizes em vê-lo partir, exceto sua filha, Rosie. Com seu namorado estudante de medicina, Jonathan, Rosie quer desvendar os estranhos incidentes que levaram seu pai à morte. Olha só que bacana. Vozes das Profundezas foi o último filme oficialmente dirigido por Lúcio Fulte, conhecido como o Maestro do Gore Italiano. Talvez, por imposições dos produtores, este não seja um filme com as características de um filme tradicional de Fulte, explicitamente violento. Mas, nem por isso ele deixou de chocar, incluindo cenas de uma autópsia real no filme. Caramba, uma autópsia real no filme, olha só. Eu ainda não assisti esse filme, pessoal, mas a curiosidade está só que aumenta aqui cada vez mais. O áudio está no inglês 2.0 do Ubidigital, legendas em português. A tela está no 1.78.1, terror de 91 minutos, não recomendado para menores de 18 anos, pessoal. Olha só, é um filme que me despertou bastante curiosidade para conhecer. Se você já conhece o filme, já assistiu, comenta aí embaixo o que você achou, se você gostou do filme ou não. Então, temos aqui a arte do encarte, do estojo, é igual o da luva, mesma arte. Abrindo aqui, temos o selo da Dirk Flix, e olhem só como ficou a arte do disco. Mesma arte também aí da luva, né? E agora, como já é de prática aqui do canal, vamos lá conhecer como ficou aqui o menu do disco. E eu já coloco também um trechinho do filme para vocês conferirem a qualidade. Bom, pessoal, olhem aí então como é o menu do disco. Temos aqui a opção de iniciar o filme, aqui de extras temos somente o trailer, tá? Aqui em ajuste, então, a gente pode ligar a legenda, né? Visto que só tem o idioma em inglês. E agora eu vou vir aqui em cenas e vou pôr uma cena aqui para vocês conhecerem aí como está a qualidade. Onde está a minha mãe? Upstairs, ela está muito depressa. Olá, Rosy. Bem-vindo à casa, filho. Olá, Hilda. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não esqueça de avaliar o vídeo e de deixar aqui embaixo qual é a sua opinião. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço e até o próximo. Aquele abraço e até o próximo.